Agora aqui eu quero mostrar a vocês uma coisa que eu acho que os passageiros não leem, eles não devem ler as placas na via expressa do BRT escrito velocidade máxima permitida a 60 km por hora e é monitorada por radar. Se você ultrapassar essa velocidade ali após o túnel da grota funda, certamente você é multado, porque a pista está repleta de radares de velocidade em cada sinal, na maioria dos sinais tem radar limitando a velocidade a 60 km por hora. Eu vou mostrar uma coisa que você está escrito aqui na traseira do BRT. Agora preste bem atenção no que está escrito aí. O que está escrito aí na tampa traseira do BRT? Velocidade máxima 60 km por hora. Então, para de ficar perturbando o motorista, dizendo que ele está murrinhando, que ele está devagar, porque é a velocidade que ele tem que manter, é 60 km por hora. Essa é a velocidade máxima permitida para o BRT. Apesar de ver esse carro atingir até 70 km por hora, o motor é fechado a 70, mas o máximo que é permitido para ele é 60 km por hora. que isso fique bem claro e vocês frisem bem isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, os grupos do WhatsApp, Facebook, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço.